Amorzinho! Oi! Quer comer fora? Sim! Faz tempo que eu quero comer fora, sabia? Eu pensei que você não ia me deixar! Oxe, peixe, vamos! Tô igual que eu peguei com luz no mesmo prato! Olha, eu já escolhi a morena, viu? Bora! Bora! Tô pronto! Oxe! Vamos pra onde, Ivan? Eu tô dizendo, vamos comer fora! Eu e tu ir pro restaurante! Eu e tu passear! Não! Eu nem pensava! Mas você tava mandando comer fora! Que morena! Que morena! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo! Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo! Eu sozinho boto minha vida em perigo! Eu sozinho boto minha vida em perigo!